A senadora Nilda Gondim colocou mais uma lenha nessa fogueira chamada sucessão estadual das eleições do próximo ano. Ela declarou que somente no ano que vem haverá uma deliberação definitiva do seu partido, o MDB, sobre as eleições aqui na Paraíba. Nilda Gondim registrou da afinidade que o partido tem com o governador João Azevedo, o MDB participa do governo estadual, falou da sintonia de políticas públicas, mas recordou que há uma orientação nacional do partido no sentido da priorização de candidaturas próprias aos governos estaduais no ano que vem, até como forma de fortalecer as bancadas proporcionais do partido, notadamente na Câmara Federal. E todos sabemos que a principal arma, o principal instrumento de fortalecimento de um partido no Brasil atualmente são votos na Câmara Federal. Essa quantidade da bancada na Câmara Federal é, por exemplo, definitiva para a fixação dos tempos no rádio e na TV, dos horários gratuitos que os partidos políticos ocupam, notadamente no horário eleitoral, é decisiva também o tamanho da bancada para as cotas do fundo eleitoral, para as cotas do fundo partidário. Dona Nilda também disse que um dos sonhos que pretende realizar ainda em vida é ver o seu filho, senador veneziano Vital do Rego, candidato e também eleito governador da Paraíba. Portanto, mais um ingrediente aí nessa sucessão que nos últimos tempos ficou tumultuada do lado da base governista. Mudando de assunto, um tema principal ao longo desta semana na Câmara Municipal de Campina Grande foi saúde pública, tanto em termos de Covid-19, quanto com relação à suspensão que houve parcial no atendimento aos pacientes do Hospital da FAP de Campina Grande. Eu conversei com a vereadora Carol Gomes, do PSD, que é presidente da Comissão de Saúde do Legislativo Campinense. Ela falou sobre alguns aspectos ligados à comissão que preside, a começar sobre a questão do pós-epidemia e cada vez mais entra no horizonte da saúde pública no país. Vamos conferir. A Comissão de Saúde, ela inicia no momento onde ela fica, no momento onde a saúde tem um novo olhar de retomada. Diante dessa pandemia, nós entramos com o início da vacinação, com o retorno às atividades, a retomada econômica do nosso município. Participamos também no momento em que teve uma maior alta de infestação, de infecção no nosso município. E como, de certa forma, a retomada das aulas. Então, viemos, desde o início, dialogando com as instituições, com a coordenação, com a secretaria que está envolvida em todas as suas atividades que estão inerentes, voltadas ao cuidar da saúde do nosso município. Então, estamos visitando, dialogando e, diante disso, nós estamos realizando atividades voltadas agora, inicialmente, para a retomada das aulas. E na importância desse novo retorno de forma muito presente. Afinal de contas, nós vamos ter que conviver com esse vírus com um bom tempo. Mas temos que voltar. E a Comissão de Saúde tem uma grande responsabilidade também de estar trazendo essas visitas para dentro da Casa do Parque de Araújo, para que a gente possa dialogar também com os outros colegas, para que a gente, juntos, possamos trazer um olhar juntamente da parte política e com a gestão do nosso município. Parece-me que a demanda reprimida, ela é tiva, vai ser um dos grandes desafios do SUS pós-pandemia, né? Essa é uma realidade. É o Brasil. Vamos dizer, o Brasil, ele parou praticamente em um ano, voltado ao olhar especificamente para esse momento muito difícil que nós passamos pela nossa saúde. E já existendo uma demanda reprimida, a gente vê agora a necessidade do olhar para as outras doenças. As outras doenças, elas não pararam, elas prosseguiram. Algumas vêm e retomam de uma forma mais forte, principalmente quando a gente diz a parte de saúde mental, que vêm trazer consigo grandes repercussões, né? Não só aquelas pessoas que foram acometidas pelo coronavírus, mas aquelas pessoas também que não foram acometidas. Isso é uma, se pode dizer, em grandes estudos, vem dizendo que é uma quarta onda que nós vamos vivenciar, que é a da saúde mental. E só reforçando que quinta-feira próxima teremos uma audiência pública para tratar sobre saúde pública no plenário da Câmara do Supremo de Campina Grande, às 9h30 da manhã. Esta semana veio à tona a fase, a denúncia de número 21, feita pelo Ministério Público da Paraíba, através do GAEC, com relação à Operação Calvário. E a sinalização de promotores de justiça é que outras denúncias ainda serão feitas com relação a essa Operação Calvário ao longo das próximas semanas. Lembro que a Operação Calvário, que tem como epicentro as áreas de saúde e de educação das gestões do ex-governador Ricardo Coutinho, já teve 21 denúncias formuladas junto ao Poder Judiciário e, como sinaliza o GAEC, ainda outras deverão ser protocoladas ao longo das próximas semanas ou meses. Para você, um bom final de semana e até segunda-feira.